Essa música vai para Roland Regan, Margaret Thatcher, Gorbachev e Caetano Velozo Eu tô no Rio de Janeiro Eu troco tudo, só não troco o dinheiro Eu tô no Rio de Janeiro Curtindo o sol que nem na tribo um guerreiro Eu tô no Rio de Janeiro Essa cidade o ano inteiro é uma zorra Rio de Janeiro Transando mais do que Sosome e Gomorra Artista de TV Ninguém paga nada pra ver Na praia é tudo igual Todo mundo não se cobra a caser Eu tô no Rio de Janeiro Eu troco tudo, só não troco o dinheiro Eu tô no Rio de Janeiro Curtindo o sol que nem na tribo um guerreiro Eu tô no Rio de Janeiro 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 bebendo o sol que nem na tribo um guerreiro Eu tô no Rio de Janeiro Acho que nem na tribo um guerreiro Rio de Janeiro, quem quer quer Isso pode comer com borra Rio de Janeiro, quem quer ir Rio de Janeiro, quem quer ir Eu tô com Deus, só não tô com quinquedos Rio de Janeiro, o sol viveu aqui no Guerreiro Rio de Janeiro, essa cidade o ano inteiro é uma zorra Rio de Janeiro, o sol viveu aqui no Guerreiro